A CIDADE NO BRASIL 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 Precisamos encontrar a bomba Inserção em 10 segundos Fique alerta, seu drone localizou uma bomba 5 segundos para inserção Você localizou uma bomba Vá até lá e desative-a Surre carregando Fique alerta, seu drone localizou uma bomba 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 E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Eww A gente arreta um agente inimigo vivo. Você entrou numa zona inimiga controlada. Cai agora mesmo. Eles te avistaram. Ah, ouvir fome. A oposição foi comprometida. Já matei o Jules Lucas, eu não sei falar seu nome não. Ixi, fodei. Muito obrigado. Olha que cara que jogando. Ai meu pratã. Boa meu pratã. Caraca. 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 E aí, Lucas? A meta é antes do nível 36.500. E aí, Henrique? Tô aqui, Henrique, na principal eu tô diamante. 4.700 pontos. Eu acho que é 4.765 pontos. Só que... Estou parando. Oi, Neto. O que é isso? Tem um monte de peixe, eu acho. Quem dera. Quantos pontos que eu tô ganhando? Eu tô ganhando 40 e pouco, se perder no 70. Mentira, eu perdi 70, porque o jogo bugou. Oxi. Tô ganhando 40 e perdendo 40. Perdendo 45, 40. Eu também queria ser bom. Deve ser divertido. Ah, os caras estão no nível alto, velho. Olha lá. Bônus ou não, irmão? Eu acho que não. Não, tô com certeza que não. Meu Deus. Esse molequinho aqui deve ser brasileiro. Esse molequinho aqui deve ser brasileiro. Obrigado. Você não vai garoto? até hoje, sem parar, sem criar secundária, era pra botar nos 400, vamos dizer que eu sou nível 400 e não sei jogar ainda. Proteja as bombas. Sou um fracaxe, irmão. Eu tenho muita contra, velho. Aumentar vigilância de bombas, os inimigos têm os ativadores. Se continuar nessa área, os inimigos detectarão, sua posição foi comprometida. Inimigos eliminados, missão aliada bem-sucedida. 296 e 243 é muita coisa aí. Eu já tenho você adicionado a principal, eu acho. Só conta aqui, se pá, tem uma pessoa adicionada só. Mantenha a área e as bombas protegidas. Uhu! Preciso de cobertura recarregando! Não, essa aqui eu acho que tem a minha principal e mais uma pessoa. Isso é bom botar nos. Um rei. Restam 10 segundos. Preciso de spawn no mesmo lugar, velho. Vão te detectar se continuar nessa zona. Sua posição foi comprometida. Tem um lugar deferente. Ah eu acho que não. Que esse moleque velho? Se continuar nessa rádio, os inimigos te detectarão, eles te avisaram Ah, não mata ele não, irmão, não mata não, irmão, beleza, upa minha conta, não to upando nem a minha, irmão, se for upar em conta casual ou em casual eu upo, irmão, na hora Os cara podia pegar o jegue e o band pra jogar de recruta, vai, 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 vai Tá nível 300 de casual, bora, nem a minha principal, tá nível 300, saudade dos nível 300, que cadeira difícil de cair no nível 300 E aí Defenda a localização das bombas Que isso irmão Poder levar no tiro O 36 na vida real Ai meu pratão Ganhar essa rank aqui né, pega diamante A gente vê os inimigos que tentam desativar nossas bombas Você entrou na zona inimiga controlada Saia agora mesmo Eles te avistaram Vai meu pratão E aí E aí E aí Salve Toma uma partida Irmão, ontem eu tava 3 do champions 3 do champions Aí eu perdi uma Aí eu apertei pra puxar uma com os moleque E o jogo bugou Achou a partida, mas eu não entrei Aí eu fui banido e perdi 70 pontos Aí Falta 6 partida agora Aliados eliminados Os cara tá chamando pra jogar agora Se pá eu vou Caraca os cara perdeu pra um cara Vai Faz live Na principal Se eu for jogar E aí Eu tô a quantas Eu tô a 6 partidas Irmão Se você estiver falando comigo Zoom O cara tá travado O cara tá travado, e aí Sim, Guilherme Tava a 3 Se o jogo não tivesse Se o jogo não tivesse Esqueci Vé, bugado 5 segundos 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 Por que nasceu esse de ontem e tava mó da hora. Não, essa aqui não está da hora não irmão. Não pega tiro velho. Inimigos neutralizados, aliados venceram. Oi? Eu me passando a limonosa no enxoféi à espera de uma musa. Chichi-chichi. Se liga Aumentava Agora vai Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas King Fabinho O drone localizou uma bomba Inserção em 10 segundos Faltam 5 segundos Vá até a localização da bomba e desative-a Da hora legal Só quero ser destapadinhas Dois a zero câmera Meu Deus irmão O que é isso? 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 Tô jogando com as mesmas Shinsh, não estou trocad, Watery Amorize, Let's Go Champions, a foto é todos para a Uncut, hoje não passa, mas rapaziada aí da live, por compartilhar o celular, parece que eu entrei Thiago, chama o principal já, mentira não chama ainda não, eu irei, e eu irei, Suntei 3 inscritos como assim como assim 3 inscritos eu tô com medo agora mantenha a área as bombas protegidas atitudes vale mais que palavras 12 agora falta 12 12 vou ser live todo dia cenário para farmar inscritos carai irmão recarregando preciso de cobertura comunicado os inimigos acharam uma bomba só mais 10 segundos 5 contando os inimigos localizaram uma bomba e aí eu acertei oito moleque e aí ainda resta um agente inimigo vivo se continuar nessa área os inimigos detectaram e aí e aí e aí 990 eu tô todo torto não fala que eu jogo bem não por favor eu sou iludido todo dia e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu quero ver e aí só 10 inscritos e aí 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 O que foi Thiago? Fala comigo. Vou pegar um carro antes do meu aniversário, falta quantos dias? Oito dias, eu acho, ou sete, que dia que é meu aniversário, tem um cara aqui, velho. Sim, velho. Eu mandei num... Tá todo mundo me ajudando. Eu mandei em um grupo de trap, o cara se inscreveu. Continua a instalar, os inimigos te detectarão. Ainda resta um agente inimigo vivo. Eles te descobriram. Ainda resta um agente aliado vivo. Eu fui atualizar o canal e morri. Vou fazer uma churrascão aqui agora, irmão. 15 segundos Restam 10 segundos Restam 5 segundos Tempo limite alcançado Até o Nescau apareceu na live, velho. E aí, Nescau. Agora estou... Agora estou estiloso, velho. Chama PT. Manda pedir amizade para essa conta aqui. Eu vou sair dessa conta aqui daqui a pouco e ir para a principal, velho. Se quiser, espera. Rapidinho eu ganho aqui. Que eu acho. Proteja as bombas. A parede foi reforçada. Comunicado. Os inimigos acharam uma bomba. Reforçada! Tiber ninjas me mandou pedido de amizade. Vou adicionar. Agora essa conta tem 4 amigos. Salve, Cauã. Cauã. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparado a combater. Gamer ativado. Avia. Avia... Vou fazer um mal e... Valeu, Caio. Obrigado por ajudar também. Obrigado por ajudar também, vei. Avia,וגou uma lidade. Caramba... Tá certo, tá certo, tá certo, e aí que gordo. Não, desde o vídeo eu não sou nada. Agora é só liberar a comunidade que eu vou divulgar todo mundo. Quem pedir pra ser divulgado, eu vou botar na comunidade, oi? Ah, agora tem, agora tem. Oi? É, já é o Instagram. O tiro não pega, Thiago? Ou eu que sou muito ruim. Ah não, eu tava acertando do ladinho dele. Ainda resta um agente inimigo vivo. Nem sei o que, o Trunks foi o último a se inscrever, eu vou pegar um cara. Ou voltou pro 999. Não, ele foi o último a se inscrever. Valeu, Gordoc. Ele mandou o print aqui agora, véi. Do meu canal 999. Inimigos eliminados, missão bem-sucedida. Relaxa, véi. É, foi antes do meu aniversário. O cara que eu nem escalo aparecia, véi. Tanto tempo que eu não vejo nem escalo. Tanto tempo que eu nem jogo. Vou chorar aqui. Chega pra minha mãe. Mãe, se eu pegar um carro, você me compra um computador? Então, mãe. Vamos lá no Best Boy. Vou dar uma noite pro Gordoczão. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as boas. Valeu, Titã. Qual é o primeiro sintoma de um carro? Não sei, véi. Vou chorar aqui, daqui a pouco. Tinha aparecido antes, ela divulgou também. Tem 49 inscritos em minha família. Já já tu pega, véi. Sobe rapidão. E isso aí, lindos. Valeu, Henrique. Eu reconheci o Henrique na live do Deus, véi. Mó da hora. Mó da hora é legal. Sua missão é localizar e desativar uma bomba. Eu não vou chorar não, irmão. Vocês acharam a bomba. Eu acho que não. Eu lembro que eu tô 100k, véi. 100k não. 100 inscritos. Só não vai ficar desumilde, véi. Eu acho que eu vou ficar desumilde, véi. Não sei, véi. Os caras estão fazendo pra jogar o Henrique, véi. O Lakot look tá cagando. Espera aí. Eu vou ficar jogando. Não pode me cagar. Quando o Lakot fica abaixo de cagar, aí a gente vai. O desativador não está mais sob escutada. Ok, irmão. Tem quatro negócios assistindo só. Eu acho. Que truxo o cara abriu tudo. Quer jogar com quem? Espera aí que eu tô concentrado aqui na minha colocação. Mano, eu tenho que consumar com uma sense logo, véi. Eu tô trocando toda hora. Vem pelo Caio. Valeu, Caio. Valeu, Gui também. Qual o rank aí, tio? O tio já falou. Qual o seu nome no PS4? É isso que o Guilherme falou aí. Só mandar que eu achei. Esse povo, né? Dois vídeos de DPI. Pra eu botar dois vídeos de DPI, eu tenho que configurar no mouse. Ó, no mouse, no PC. Porque... Eu acho que vai pra 3.400. Ou 2.400. Eu também tenho. O poder do ativador está seguro agora. O bagulho é o... E equipe aliada morta em combate. Os caras perderam, véi. Oi? O máximo de DPI, o máximo que você consegue configurar pelo mouse é 3.400. Para com isso, tio. O cara narra mal bem, véi. Meu Deus. Oh, eu senti o dó dele hoje, véi. Precisamos encontrar a bomba. Então, véi. Por isso que dá dó, véi. Aqueles dois negupados lá, falando do moleque também. Bertinho, não sai da casual e falando das miras dos polvos, véi. Qualquer coisa que me aparece. Inserção em 10 segundos. 5 segundos. Você deve localizar e desativar uma bomba. Vou enxovar o Johnny Dragãozinho agora. Você me colocou o desativador. Queria, tadinho, mano. Eu também. A mulete de dia, mano, começou a ficar ruim depois da cena do Canguru, véi. Eu preferi os retinhos. Ah, mano, os moleques do meu time vão entregar, véi. Cara, que susto. Já bastou de ruim, irmão. Me dá cobertura. Recarregando. Vocês acharam uma bomba. Essa sensei que é boa, véi. Agora é só acostumar. Testa um aliado. Último inimigo sobrevivente. A bomba foi localizada. Proceder com ativação. Inimigos neutralizados. Aliados venceram. Mano, eu não entendo. Eu sempre fico gravando o Platinum. Não consigo passar, mano. É foda, véi. Joga demais. Valeu, Dio Jones. Muito obrigado. Cadê o King, viado? Vou dar uma mod pra ele. Se já não tiver dado. Quem? Pecadelas? Galera, vou ter que sair. Compromisso de meia-noite. Agora é só esperar chegar em meio do YouTube. Quando que liberou a comunidade. Entra aí, vamos jogar umas coisas. Enquanto o Lakotty faz o totózinho. O tolete. Botando o pé, levando a andar. Chibi ninjas. Caraca, você tá com mais pontos que eu, véi. Se eu ganhar um, eu te passo. Eu acho. Sem colocação, é uma partida rápida. Que cara, cachorro, véi. Ouça, não tá ligado a balinha que eu dei aqui? Vou até voltar aqui pra te falar um minuto. Irmão. Esse último que eu fiz aí, eu demorei três meses pra fazer ele, véi. Eu tô ruim. Eu peguei clip da TZK, véi. A TZK nem é minha mais. Poxa, apertei pra parar de puxar. Quando a TZK tava comigo. Aí eu fiz uns clip. Mais ou menos, ó. Agora o próximo highlight, nem sei quando vai sair, véi. Vou fazer aqueles bagulho, tá ligado? Vou pegar desde o primeiro highlight e juntar tudo em um só. Será que eu vou pegar os melhores momentos? Vai dar um, ainda temer. Por que que tu quer banir o Zofia, véi? Não, às vezes, ia perder. Não, às vezes... Ah, ah, ah... Ah, ah... Ah, ah... Ah, ah, ah... Ah, ah, ah... Show... Show... No go, no go... Sem peixe na casa, mas... O que você tem que fazer? 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 Mandar pra mim, que eu não tenho. Você não acreditaria. Você não acreditaria. Mas eu te amo. Caraca, cara romântico. O Rafa é muito monco, velho. Ele mandou um áudio no Whatsapp perguntando se eu tenho Whatsapp. Oh, oh. Ô Morai, você tem... Cara, ué. Você tem Face? Eu também, velho. Fique alerta. Se eu dronico, cara... É uma das melhores... Um pedazinho empechou. Acho que eu conheci, velho, no PS4, velho. Tá pra uma hora de highlight, velho. Vou pegar aquelas músicas, tá ligado? Aqueles bugs de meme... É... Meme de uma hora... E bota no highlight, velho. Aí fica... Fica pra eu bater em dois dias, velho. O PS4 queima. Renderizar, no caso. Renderizar, no caso. Sei lá que eu vou fazer o Special Junkable. Eu vou fazer um vídeo. E aí, galerinha. Trazendo conteúdo diferente pra vocês. O que vocês acham de eu começar um motoflog? Tá tudo bom. Acho que nãoames algum... Tão agente das Forças Inimigas. Roubo nem roubo não. Tá rápido porque o PS4 segou um Flash ali na minha mira, velho. Aliados iluminaram as forças do Nibu. Quero fazer um vídeo. Chegou a minha... Como que é o nome da placa? Chegou a minha placa de um carro. Joguei a minha placa de um carro do teto. Olha no que deu. Daí eu jogando papelão. Comprei drogas na rua e... E... Opa, eu tô falando do meu dia-tio. É... Chega a minha mãe no meu quarto. Ai, caraca. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Uma desse seu... MT também... QUÊ? Humorais... X... Xô... MT também... TB2... Strafe... É sim, é no KNOE. Se usa contas de brilho... Se eu não estou enganado... Cinquenta. É cinquenta. Padrão. O seu drone achou uma bomba Comprei armas no Deep Web Comprei uma criança no Deep Web e olha no que deu Com o olho azul Irmão, o bicho é igual aquele sorvete lá Que tem todos os sabores É esse mesmo Vai, B-Ninjas T-T-T-C-E É seu clano Ah, é porque o Elis te comentou Alguma coisa T-C-E aqui Rapaz Eu sei, eu quase caí em um Vamos ver Tô até queimando e nós doidando bomb Matei o boi Vou plantar em Ah, hack Fala, né Quando eu bater 2k Eu libero meu hack na descrição O B-Ativador está ativo Proteja o nome Ah, o cara me deu uma cobra O bicho não me ajuda Aliados eliminaram as forças inimigas Ah, ele é brasileira Mas o K-T-T-T-C-E Eu quero que o K-T-T-T-A A gente joga O K-T-T-Quê tá de mensagem no lado de essa peça Não, olha o Kost falando que... Vai entrar daqui a pouco Não, que já entrou na verdade. O bicho cagou nas calças, vê que demora. Tô com depressão, hein? Mentira. Tô com depressão, hein? Mentira. Eu que tô. Mentira, eu tô a ponta. O que aconteceu com aquele cara, velho, de depressão? É. Mentira, eu tô a ponta, velho. Nunca mais ouvi meme dele. Explodiu, depois parou. Dez segundos pra inserção. É verdade, só tapa. Só tapa de qualidade de monstro. Inseção em cinco segundos. Ai, ai, ai tinha aquele cara do Nossa, que bosta também. Que é o Bermuda Azul e o Juliet. Faz o urro. O tu é gay, mano. Igual o do Haddock falou aqui agora. Tu é gay, mano? Não, tu é gay, mano. Não existe até hoje, velho. Ninguém esqueceu que eu sou qualquer coisa, não. Ai, é, é. Agora é esses neguinhos dançando o caixão. Quando eu morrer, eu quero esses caras dançando. Lamentando, 100%, 100%. 5%, peguei, peguei, peguei. Tá aqui o máximo, ok. Morri, morri, morri. Vai defusar. Ih, cortado. Aí, o Thermite chegou, o Thermite chegou. Boa, boa. Quase acabando, galera. Quase acabando. Só não deixar de defusar agora. Cleiton rasta. Na verdade, Cleiton rasta. Certa um aliado. O Riccardo7z9z... Oi? Deixa eu ver quem me acalma isso. Nossa! Ketchup, maionese, issa! Nossa, era da hora. Ketchup, mustard... Ah, não. Ele era mostrato também. Ketchup, mustard, maionese, issa! Não, esse aí parou por causa de respeito àquele tadinho. Ele foi... Ele relaxou demais. Olha a pedra. Nossa, velho. Olha a pedra. Olha a pedra. Nossa, velho. Mantenha a área e as bombas protegidas. Que carinho, né? Que carinho. Não vou reforçar o sapão não véi, fecha aqui pra tu subir, ó abre quer dizer. Nossa eu quase dei ban no cara na minha live aqui sem querer. Marginas. Será que com quantos milhões de inscritos eu consigo ativar a minha monetização? Acho que depois do mil eu consigo, não é depois do mil. E com quatro mil horas eu acho, não sei de ver, vou ver depois. Vou começar a ganhar 99 centavos, nossa irmão. Só salvinha. Comprar aquelas coxinhas mutantes que pegam umas pelotas depois que eu vou explodir. Ah, eu peguei um K hoje véi, agora só falta pegar o Champion. Seis partidos. Ah, oi? Morri. Corre. Fica relaxando aí. Só com a mãozinha só. E aí o que é show do meu vídeo, tu joga muito Gordoc. Se for o que eu vi ontem, tu é muito bom. Bom valor. Não seja. Que cara não, bomb? Que cara tá aí embaixo? Caraca, minha vez. Um dólar, cinco conto por vídeo. Imagina eu ganhar cinco reais por vídeo, véi. Já consigo montar. Caralho, mano. Se meus highlights aparecessem em música, a gente já sabe porquê. O moleque recebendo dois dólares. Puxa até outra aqui. Mentira, daqui a pouco os moleque lá saem. Bota o Wario 22 no bagulho. Não, já vem rebaixado. 2002 e automaticamente rebaixado. Nossa, tô bustão que esse cara parece com um S10. S10 colado no chão. Meu sonho é comprar uma Kombi e rebaixar uma Kombi, véi. Botar uns rodão na Kombi. Remover os bancos de trás e fazer igual limousina, sabe? Eu vou perguntar pro Lacoste se ele vai entrar agora já. Porque aí finalizou a live, né? Quando eu tiver quase Champions eu abro live. Pra aparecer tchum 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 tchum. Eu sou Deus. Não, dá pra fazer... Não, dá pra clipar também. Eu já clipei um monte de vez. Quer ver? Vou apertar pra clipar agora Só porque eu falei eu não vou conseguir Aí, consigo? Se eu quisesse, né? Porque eu apertei a bolinha O lagarto falou pra gente chamar os moleques já pra pare Eu vou ir pra principal, então É isso, galerinha Emocionei na live, fiquei feliz Quase chorei, cheiro pra tu É que você não acreditaria Abra outra live, quando eu tiver quase Champions eu abro, véi Abra outra live O que é isso, véi? Esse daqui, esse daqui, esse daqui Caraca Deve estar, haha, esse aqui fui eu que Nossa, pega meu cadê de toolkit Sou uma lenda Ah é, né? Deixa eu memorizar essa ciência aqui pra botar na principal, né? 100, 100, 8, 5, 47 Vou tirar minha foto Minha fotografia É isso, véi Se eu abrir live mais tarde é porque eu tô quase pegando Champions Aí vocês entram na live lá, por favor Muito obrigado a todos Me desejam boa sorte Muito obrigado aí Beijo É nossa família Tchau 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 Obrigado.